Te pego na escola A verdade, professor Faço promessas malucas Tão curtas quanto um sonho bom Se eu te escondo a verdade, baby É pra te proteger da solidão Faz parte do meu show Faz parte do meu show, meu amor Confundo as tuas coxas com as de outras moças Te mostro toda a dor Te faço um filho, te dou outra vida Pra te mostrar quem sou Vago na lua deserta das pedras do arcoador Digo amor ao inimigo Encontro um abrigo no peito do meu treitor Faz parte do meu show Faz parte do meu show, meu amor Invento desculpas, provoco uma briga Digo que não estou Vivo num clipe sem nexo, um pierrot, retrocesso Meio bossa nova e rock'n'roll Faz parte do meu show, faz parte do meu show Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Meu amor Faz parte do meu show, 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 meu amor